Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo super legal E gente, hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo que é divulgando alguns canais de amigas minhas E de fãs também que me pediam pra divulgar o canal E gente, eu tô fazendo vídeo todo dia em parceria com um canal das minhas duas amigas Lucas da Papelaria Manu e Ju Torres Gente, é muito legal o canal delas, então já se inscreva no canal delas, deixa o like nos vídeos delas Porque tá muito legal E também deixa muito like nos meus vídeos, de todos os meus vídeos E gente, a meta pros meus vídeos, pro meu, pra esse vídeo, vai ser 15 likes Então já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo que tá super legal Então bora lá Bom gente, eu também vou responder algumas perguntas de vocês E se vocês quiserem que eu faça só respondendo perguntas Coloca aqui nos comentários que eu vou fazer... que eu vou colocar lá no... eu vou perguntar pras pessoas, né? Perguntinhas e coloca aqui nos comentários, né? Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, coloca aqui perguntinhas pra eu responder no próximo vídeo, né? Se eu for fazer Então, gente, se você quiser que eu mande um brejo pra você, coloca aqui nos comentários Hashtag manda e deixa E o seu nome Então, o primeiro canal é da minha amiga, que o nome é Mundo da Marcela E ela acabou de iniciar o canal dela Então, só tem alguns vídeos, né? Bem poucos, porque ela iniciou esses dias, né? E tá super legal o canal dela Ela só tem dois vídeos, se eu não me engano E eu vou pegar o celular pra mostrar pra vocês Então, gente, esse canal é do Mundo da Marcela, da minha amiga Ela já tem três vídeos, se eu não me engano E... ela tem nove inscritos, eu acho Nove ou oito inscritos Aqui, ó Esse é o canal dela, gente Mundo da Marcela Assis E essa é a foto dela Então, ela tem oito inscritos Eu acho que é isso, né? Oito ou nove Então, vamos pra próxima amiga Que é a minha amiga do canal Mundo Não, não é Mundo, não É Diário da Bibi Eu vou mostrar pra vocês Bom, gente Ela tem cinco inscritos E os vídeos dela também são muito legais Ela tem cinco vídeos E ela... os vídeos dela são de ginástica Pelo que eu vi, são de ginástica e de slime Gente, desculpa o barulho Porque meu irmão e meu pai Tá assistindo o jogo E... eles tão gritando, entendeu? Mas, enfim É... O canal dela é esse daqui E essa é a foto dela Tá bom? Então, vamos pra próxima pessoa Que eu vou divulgar Então, gente O canal dela É... Esse aqui Gabi Castro Que é o da próxima, né? Aliás, é Diário da Gabi Castro Só que você também pode pesquisar Gabi Castro Que vai aparecer também Ela tem oito inscritos também Então, vamos pra próxima Bom, gente O próximo canal É a Loucas da Papelaria Júlia e Manu Torres Bom, gente É... Elas tem Cento e vinte mil inscritos Olha, gente E elas tem esse canal Já faz muito tempo, né? Ele é muito legal Eu vou mostrar alguns vídeos, né? Delas Olha, por exemplo É... O último vídeo que elas postaram Foi de um jogo E tá... E o nome é Vinte e nove de junho de junho de junho de nove Outro vídeo que elas fizeram Foi hidratação com o rosto Tá, enfim Elas tem vários vídeos, né? Elas fazem muito receitas, né? Elas fazem bastante desafios Enfim, elas fazem vários vídeos Então vai lá Escrever no canal delas também Então agora vamos pra próxima Então, gente A próxima youtuber É... Ela é... Uma fã minha, né? E ela manda vários comentários nos meus vídeos, né? Ela falou pra eu escrever no canal dela Enfim Ela é uma fã minha, né? Do meu canal Olha, gente Esse é o canal dela O nome é... Rei Mirela Es minúsculo desse Tá bom, né, gente? O canal dela também é bem legal, né? Ela faz vários vídeos Né, legais? Então, se inscreva no canal dessas amigas minhas E de fã, né? Então, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Das masticações Pra não perder nenhum vídeo Tá super legal Então, tchau Até o próximo vídeo